Nosso decore na troca de showroom da Bela Luz e tem mais descontos pra você. Olha esse lustre com 60% de desconto, gente. É um lustre com cristal bisotê de R$ 5.330, com 60% de desconto. Ele vai pra R$ 2.132,00. Gente, o desconto é muito grande. E tudo isso você pode parcelar. É isso mesmo. É desconto, é promoção e parcelado. Aqui na Bela Luz, em Ribeirão Preto, e tem mais, já já tem mais, não fica por aqui não. É Bela Luz.